Um réu estava sendo julgado por assassinato na Inglaterra, com fortes evidências sobre sua culpa, mas o cadáver não aparecera. Quando no final da sua sustentação oral, o advogado, temeroso de que seu cliente fosse condenado, recorreu a um truque. Senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para todos vocês, disse o advogado olhando para o seu relógio. Dentro de 10 segundos, a pessoa, presumivelmente assassinada neste caso, vai entrar neste tribunal. E olhou para a porta. Os jurados surpresos também ficaram olhando para a porta. Os segundos se passaram, nada aconteceu. O advogado, então, completou realmente, eu falei e todos vocês olharam com expectativa. Portanto, ficou claro que vocês têm dúvida neste caso, se alguém realmente foi morto. Por isso, insisto para que vocês considerem o meu cliente inocente. Os jurados, visivelmente surpresos, retiraram-se para a decisão final. Alguns minutos depois, voltaram e pronunciaram o veredito. Culpado. Eu protesto, meritíssimo, perguntou o advogado. Os jurados têm dúvidas. Eu vi todos eles olharem fixamente para a porta. Ao serem inquiridos pelo juiz, o juro, então, esclareceu. Sim, senhor advogado, todos nós olhamos para a porta. Mas o seu cliente não.